Olá meus amigos, sou Pedro Vieira, apresentador do canal do YouTube Coisas de Arapiraca Brasil e hoje é uma manhã de uma quinta-feira, dia tão lindo, hoje é dia 30 de outubro de 2023 está já chegando o Natal, aí gostaria de saber de qual local maravilhoso desse mundo de Deus vocês estão assistindo essas imagens, peço que por gentileza se ainda não for inscrito no canal inscreve-se no canal que é de graça, não paga nada deixa aquele joinha, dá uma olhadinha aí, vê se o sininho está ativado para você ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo e hoje eu me encontro aqui para mostrar a cultura do meu povo que é a tradicional feira livre que acontece de segunda a sábado aqui no bairro Senador Arnão de Melo, as margens da rodovia AL110 sentido a cidade de Itacoarana, bem vizinho à faculdade Ifau aí antes de eu dar uma volta aqui a busso com vocês vou mostrar a loja do meu amigo Adalto Veículo que hoje tem bastante carros interessantes para todos vocês olha o homo ali, fala Adalto bom dia meu amigo Pedro, bom dia a todos que estão aí nos assistindo pessoal, tem um auto no via para vocês pessoal, temos novidade aqui para vocês viu temos carro aqui, um palhozinho 2008, celebrante e nossa amiga Dani, nota mil, nossa cliente fiel ela trouxe esse palho hoje para a gente vender, está aqui na empresa para a gente vender mostra aí nosso amigo Pedro, viu o preço espetacular que ela está vendendo é mesmo Adalto? esse carro ele é 2008, é dela mesmo de uso está precisando de uma higienização, um pimentozinho sempre precisa de uma verificação é, carro usado sempre tem uma coisinha a fazer né é verdade meu amigo Pedro, agora ela está dando esse carro pelo preço espetacular meu amigo Pedro, ela está dando esse carro por 18 mil completinho de tudo, tudo, tudo meu amigo Pedro, celebration qual é o ano dele Adalto? esse carro ele é 2008, celebrante ah que legal, e está funcionando, mecânica tudo direitinho isso mesmo, funcionando tudo direitinho, então está aí o revisadozinho tudo certinho ou seja, não é um carro de corretor, é de uma mulher mesmo né é de uma mulher particular aí Adalto, repita mais uma vez o ano e o valor esse carro ele é o celebrante 2008, homem do Pedro perfeitozinho, documentação 100% da nossa cliente Lame esse carro ele sai por 18 mil ele é básico? não, ele é completinho é completo oxe, quase o valor de uma moto quase o valor de uma moto agora ele vendeu uma moto nova por 20 mil um carro por 18 mil né meu amigo Pedro ah que legal, então daqui a pouco você diz o telefone do sucesso né para a galera vir comprar esse carrão meu amigo Pedro, temos também essa picape estrada ela é 2019, ela está com 60 mil km rodado a gente estamos pedindo esse carro 62 mil, temos um preço negociável também ela tem ar condicionado esse carro ela é completa de tudo 1.4 meu amigo Pedro rapaz que bacana então é um carro para aquele homem que quer um carrão para trabalhar levar a sua mercadoria para roça ou levar para feira né Adalto ele é proporcional para tudo isso mostra aqui o nosso cliente aqui ou de repente Adalto até o camarada quer um carrão para trabalhar pegando frete né na cidade isso mesmo ganhar dinheiro olha galera trabalho para a família né Pedro um teto ali escurecido olha o carrinho dos meus sonhos temos também Saveira Cross meu amigo Pedro temos uma Saveira Cross aqui isso mesmo lembrando que essa fiat estrada aqui é 60 aí 62 mil ela é 2019 60 mil km rodado meu amigo Pedro e essa Saveiru né que ano? essa Saveiru aqui ela é 2016 em perfeito estado meu amigo Pedro essa está linda botar gasolina e viajar agora com a família para qualquer lugar do mundo rumo a felicidade é verdade mostra aí olha carro luxuoso até o retrovisor aqui é elétrico né Adalto retrovisor elétrico ela já é comando de volante som som de mídia ela é a mais top que tem vai com aquele pendrive ou aquele pendrive é a parte a gente a gente esse pendrive se for um pendrive de onda para a gente mudar esse pendrive de vida muito bem olha tem uma parte aqui né Adalto que cabe mais 3 ocupantes isso mesmo aí meu amigo Adalto qual é o valor de uma máquina dessa? o valor desse carro aqui Pedro estamos pedindo ela é 2016 em Saveiru Crosse estamos pedindo esse carro aqui 68 mil esse negociado meu amigo Pedro então praticamente é quase o mesmo valor essa daqui é essa daqui é 62 mil e essa daqui é 68 diferença de 6 mil pronto a outra aí Adalto muito bem aí antes de nós mostrarmos os outros ali me fala aí logo para a galera o telefone do sucesso o telefone do sucesso 9-8-2-35-75-87 9-8-2-35-75-87 9-8-2-35-75-87 pode entrar em contato com Adalto e vai ser bem recebido agora lembrando Adalto que você só pode vender à vista ou no financiamento ou no cartão ou no pix isso mesmo amigo Pedro não vende na promissória só não vende na promissória nem troca por terreno nem troca por terreno mas troca no casalzinho de carneiro gordo trocamos para fazer um churrasco e nosso cliente vem também para fazer muito bem Adalto antes de nós mostrarmos aqueles outros carros eu quero falar um negócio é rapidinho galera vocês tem que ter cuidado né Adalto isso mesmo com o golpe de OLX é verdade fez né meu amigo verdade eu coloquei a minha moto para anunciar na OLX inclusive estou vendendo a minha motinha dou por 13 mil mas dependendo da conversa do outro tempo comendo né tem a conversa né meu amigo aí eu coloquei para anunciar aí quatro caras entrou em contato pelo meu WhatsApp oferecendo uma proposta boa pedindo foto perguntando se estava no meu nome ou seja tudo igual pista tudo igual pista cuidado tenha bastante cuidado ao comprar e ao vender o seu produto a OLX já foi boa mas infelizmente não sei se o pessoal da OLX tem culpa né mas os vigaristas entram lá dentro aí tome bastante cuidado é verdade aí Adalto a galera diz é porque tá caro não tem nada barato hoje em dia não tem nada barato pessoal infelizmente tá acontecendo muito golpe realmente mesmo é através de redes sociais e o que é que tá acontecendo eu tenho muita clientela e todos os clientes que eu tenho sempre falam eu cobro pela minha comissão pra eu poder arrumar um carro e a responsabilidade ficar toda sobre mim a partir do momento que eu arrumo um carro pra você responsabilidade toda a documentação do que acontecer é minha e se o carro tiver algum problema eu quem pago pra você mas tem muitas pessoas fazendo negócio pelas redes sociais que tão se dando mal teve uma pessoa esses dias aqui que chegou aqui e levou um golpe de 28.500 teve outra que foi de 12.500 e por aí vai tem vários aqui então realmente vocês tem que comprar no lugar certo porque no lugar certo vocês não vão ter esquenta cabeça e vão ter o melhor não é verdade pode ser aqui na feira ou em lojas fixas aí no comércio de arapiraca não é Adalto? isso mesmo amigo Pedro dito isso é só um alerta pra ninguém entrar em golpe pelo amor de Deus não tem nada barato hoje em dia cuidado com facilidade demais é verdade temos esse carro aqui também 2015 amigo Pedro esse é lindo 2015 1.0 esse carro é completinho de tudo funcionando tudo perfeitamente funcionando tudo e um precinho espetacular pra nossos clientes a gente estamos pedindo esse carro 39.000 temos preço top negociável é um carro desse pra vender rápido pra esse final de ano nossos clientes passarem montadinho a sua família pra ir pra praia no natal ano novo né muito bem mostra aqui pra nosso cliente aqui 40.000 praticamente menos de 40.000 né Adalto? isso mesmo amigo Pedro a pessoa vai na agência aí de comércio pra comprar um novo 40.000 não serve nem como 50% de entrada é verdade e aqui por menos de 40.000 reais você já vai sair amuntado como se diz numa máquina dessa aqui que tá emplacada e mecânica funcionando tudo perfeitamente né Adalto? isso mesmo amigo Pedro temos também essa saveira meu amigo Pedro ô Adalto antes de mostrar a saveira dizendo pra galera que a minha moto tinha essa daqui isso mesmo vermelhinha vermelhinha coisinha linda moto do nosso amigo Pedro 160 já né meu amigo Pedro verdade Adalto fala um ano aí pra galera muito bem é 2018 tem dois pneus dois aros com moda de liga leve freio combinado eu sou o único dono vendo ela por 13.000 mas se a galera disser que tá caro eu vendo por menos por menos ainda tem desconto ainda tem desconto e outra eu vendendo já vai com esse suportezinho pra colocar o celular isso mesmo o celular é uma bolsinha de pão quando acaba vindo da padaria é é aí se quiser contato aí no meu WhatsApp que é 937208 esqueci parece que é 38 é algo desse tipo essa daqui foi vendida agora ah você vendeu agora mesmo através do seu canal aí que a gente fez aquele vídeo e você divulgou e a gente vendemos essa moto foi 11 mil reais essa moto ela é 2018 primeiro dono também 28 mil km rodado só que ela é start ela não é a fã ela é start mas o motor Adalto é igual o da minha né isso mesmo motor 160 muito bem foi vendida agora através do canal coisas de Arapiraca graças a Deus e lembrando Adalto que essa moto você tem aí porque você pegou numa troca que o camarada trocou no carro né isso mesmo e aqui você aceita uma trocada né a gente aceita uma trocada a gente pegou na troca de um carro legal também e o que que acontece temos essa saveira também 1.6 meu amigo Pedro perfeito perfeita carrinho prontinho pra pegar e trabalhar essa tá bonita viu esse carro estamos pedindo 30 mil nesse carro só 30 mil Adalto só 30 mil reais em espiral ó Adalto a carroceria dela aqui é bem mais longa do que aquela outra lá né que aquela outra como tem a gabina estendida né se torna menor né a parte da carroceria né ela é 2010 ela já é G6 a G4 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 ela tem aí direção hidráulica meu amigo Pedro olha que legal aqui é bom já tem a capota marítima um gigantezinho ali prontinho pra você pegar e trabalhar tanto na roça como qualquer outra coisa né meu amigo Pedro verdade e só quanto mesmo Adalto esse carrão esse carrão aqui nós estamos pedindo nele Pedro 30 mil reais ainda temos esse negociado olha que legal lembrando que já é flex viu mano flex é só chegar botar combustível álcool gasolina e partir rumo a felicidade toda higienizada cheirosa limpinha né Adalto é verdade meu amigo ah carrinho dos meus sonhos ó Adalto tem como abrir aqui pra nós mostrar o tamanho da carroceria dela e lembrando que é 1.6 né é verdade é que ia diminuir o tamanho da carroceria desse carro olha que legal olha rapaz aqui cabe saco de jaca, coco, macaxeiro e yummy aqui o camarada transporta até pedra preta né uns carteirinho isso aí tudo pra quem trabalha no sertão que vende bode o verde é um que for o carro ideal pra qualquer coisa aqui temos essa outra também aqui meu amigo Pedro esse carro é aquele de um cliente que deixou aqui pra vender tem cliente que fala pra liga não tô com o carro posso deixar aí no seu controle pra você ficar vendendo beleza aí então pronto o carro novo que quer vender essa daqui ele tá pedindo 30 mil reais ela é 2010 o mesmo valor da da saveira né o mesmo valor também vem mostrando aqui meu amigo Pedro completinha de tudo também meu amigo Pedro olha galera se você quiser carro de vários valores aqui com meu amigo Adalto veículo você encontra agora boa parte da carroceria aqui né Adalto também tá isso mesmo também é uma carroceria longa né o Adalto aí lembrando que ambas são 30 mil reais mais aberta a negociação né aberta a negociação vindo pra cá a gente tem um preço legal vindo através de coisas de anapirata a gente sempre dá um desconto por isso meus amigos e minhas amigas quando entrarem em contato com meu amigo Adalto veículo diga por gentileza que viram aqui no meu canal né Adalto isso mesmo amigo Pedro isso mesmo que eu garanto que vai ser bem atendido da melhor maneira possível o que eu puder já tem um belo desconto e aqui você pode mandar foto dos carros né de repente a galera diz Adalto eu moro em outra cidade você troca num palhozinho que eu tenho eu vou mandar a foto dele aí vocês fazem uma a gente faz sim um trâmite né muito bem a gente faz o possível pessoal e lembramos que a gente também compra também essa semana eu comprei 3 carros através do Pedro de coisas de anapiraca as pessoas ligam tem uns carros bons Adalto tem o meu carro primeiro dono isso que eu gosto de comprar coisa extra para repassar para o nosso cliente eu não gosto de coisa fraca eu gosto de carro extra com procedência para a gente ganhar o nome não perder não é verdade meu amigo Pedro beleza Adalto a gente vai ser o carro aí para vender pode entrar em contato comigo que eu compro é a vista não tem negócio de ficar prausa nem enfiado não é a vista e a gente faz um outro negócio é certo aí Adalto mais uma vez o telefone do sucesso o telefone do sucesso é 9 8235 7587 9 8235 7587 é só falar com Adalto Veículo que vai ter o melhor atendimento com o maior carinho do mundo muito bem e lembrando que a loja do meu amigo Adalto Veículo é bem praticamente vizinho aqui a rodovia quando você entrar aqui na entrada da feira que é aberto de segunda a sábado é 20 metros à esquerda a loja do meu amigo Adalto Veículo que sucesso do meu amigo Pedro e vem pra cá galera que aqui vocês tem o melhor valeu Adalto felicidade a todos que estão nos assistindo sucesso meus amigos aí agora estou mostrando para vocês uma outra máquina esse daqui é o Jeep do sertão pode ser assim porque esse carro é tanto bom na cidade ou na zona rural é um carrão que sempre predomina aí nas ruas e no sertão alagoando da nossa região Fiat Uno Way carro espetacular tudo bom amigão aqui está o proprietário dele meu amigo Laudenoa deixa eu mostrar um pouquinho aqui aí daqui a pouco ele vai falar mais a respeito dessa máquina você que quer um carrão seu primeiro carro ou seu segundo você irá gostar bastante desse daqui carro que você já percebe que as bancadas estão todas original já tem um painel ali com aquele sistema de economia de combustível carro de boa procedência e boa qualidade aí deixa eu falar aqui com o proprietário dele para ele falar mais a respeito desse carrão e aí tudo bom muito bem muito bem meu amigão tudo bom com o senhor tudo bem meu o que falar mais desse carrão ele é um ponto zero né é é 2012 sim acondicionado gera e mais cinco pneus zero no cabelo então está funcionando tudo perfeitamente bateria na garantia o senhor já está já abriu ali a parte do carro dele né deixa eu mostrar aqui para a galera ver que realmente aqui a motorização é de boa procedência e está funcionando tudo perfeitamente né isso aí amigo vocês percebem que o selo está tudo original como se diz você que quer um carro bom para a cidade ou para a zona rural você vai gostar bastante aí meu amigão qual é o valor que o senhor está pedindo nesse carrão esse carro estou pedindo vinte e três mil vinte e três mil reais vinte e três mil reais para conversar a guarda novo é o único dono manual chave duplicata está entendendo tem cinco pneus zero e mais bateria zero três forrados o único dono que maravilha aí se a galera quiser maiores informações tem que ligar para esse número aqui né exatamente lembrando galera que você tem que colocar o oito dois que é de Alagoas agora o senhor não tem um WhatsApp tem que ligar direto né aí é o nove nove oitenta e cinco não é isso vinte e sete meia nove aí quando você falar quem vai atender é o o Ronaldo é novo o homem é bom é aí meus amigos ele tem muitos anos aqui que trabalha aqui nessa feira aí se você quiser vir conhecer venha para cá que essa feira funciona de segunda a sábado e o senhor sempre fica aqui bem pertinho aqui logo na entrada da feira né é isso o senhor troca por outro carro uma moto só venda mesmo muito bem então galera se você quiser esse carrão entre em contato com ele ou vem aqui na feira vê-lo pessoalmente porque mesmo que ele já tenha vendido ele sempre consegue carros bons então valeu bom beleza que legal valeu aí você tá vendendo esse carrão que carrão é esse aí o que fala mais dele é um ponto oito ele é é qual é o ano dele 2010 tá funcionando tudo perfeitamente gelando a andada zero sem nada de detalhe até os quatro pneus é novo aí qual é o valor dele vinte e cinco aí caso você não vender porque o pessoal tá vendo olhando ele ali com certeza você vai vender mas você sempre arruma outro aí você troca por outro troca por uma moto troca aí qual é o telefone do sucesso nove 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 cinco oito oito meia treze dbd ou de sempre oi galera carro muito ótimo se você quiser entre em contato aí com o meu amigo charlie que o pessoal aí tá dando uma olhadinha mas se eles não comprarem esse carro aqui pode ser seu e funcionando tudo perfeitamente e você pode comprar ele à vista ou financiado e aqui ele aceita o seu mais usadinho na troca e aí meus amigos vou já finalizar esse vídeo e dizendo a vocês que esses vídeos assim que eu gravo é só para você ter uma ideia de como é é só o básico se você quiser maiores detalhes você tem que vir aqui para feira conhecer pessoalmente e aí tudo bom muito jóia bora botar aí pra gravar quer gravar o que quero gravar o mesmo então diga aí pode agradecer tá gravando ô Paulo bora botar aí meu telefone aí aqui é um corretor de carro meu amigo Chibica pronto aí você negocia com quais tipos de carro qualquer tipo de carro que precisar é só ligar para mim telefone nove meia dezenove dezoito zero sete procuro Chibica de bem cedo e meio dia de noite aqui toda hora de segunda a sexta-feira muito bem o homem é bom valeu amigão na hora aí galera com essas excelentes imagens aqui do tradicional feirão de veículo aqui na cidade de Arafiraca eu vou finalizar por aqui mas espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos se você quiser ver algum carro diferenciado que eu não mostrei você tem que vir aqui pessoalmente você não paga nada a entrada é aqui as margens da rodovia hélice sentido Taquarana vem para cá dar uma olhadinha olhar sua moto olhar o seu futuro carro que tá de portas abertas esperando por você aí com essas excelentes imagens vou finalizar por aqui mas espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos valeu e aí e aí e aí e aí e aí